Agora mudando completamente de assunto, Ana Hickman, você modificaria o seu corpo? Olha, Brito Júnior, eu acho que quando você tem alguma vontade, você deve fazer, mas tudo, na minha opinião, tem um certo limite. Mas o pessoal do Rio de Janeiro, hoje em dia do Rio de Janeiro, preparou uma reportagem muito especial, falando sobre o Body Modification. Bom dia, Mariana Leão. O que você vai mostrar pra gente hoje? Ei. Pois é, Ana, é exatamente isso que você falou. Até que ponto vai a coragem do ser humano em modificar o seu visual? As opções são diversas. Que tal dividir a língua em duas partes? Hum, fazer cicatrizes no corpo ou colocar implantes nos braços. Muito radical? Pois é. Mas a verdade é que cada vez mais os brasileiros estão indo além dos tradicionais piercings e tatuagens e aderindo a Body Modification, ou modificação corporal. Veja só a reportagem da Isadela Veiga. Piercings em várias partes do corpo, tatuagens bizarras, implantes nos braços, furos enormes na orelha, arte ou automutilação. As técnicas da Body Modification atraem cada vez mais pessoas no mundo. Alguns chegam a limites extremos. Este canadense não se contentou em tatuar uma mulher na perna. Ele quis dar realismo ao desenho. Repare nos seios dela. Para que eles ganhassem volume, ele implantou silicone. A experiência não deu muito certo e o implante acabou furando. Esta técnica de tatuagem com silicone ainda não é comum aqui no Brasil, mas lá fora já começa a ganhar adeptos. A Helena, por exemplo, foi uma das poucas que não precisaram sair do país para fazer essa tatuagem. Olha só, ela tem uma que é um símbolo de infinito em uma das mãos. Helena, como foi que você resolveu fazer esse implante? Resolvi fazer quando soube que um venezuelano que trabalha com isso estava no Brasil. Você fez a sua em São Paulo por um venezuelano, né? Com um venezuelano. Agora, as pessoas, que você é toda tatuada, mas a tatuagem as pessoas já estão acostumadas. Agora, quando as pessoas veem esse símbolo assim na sua mão, as pessoas acham estranho? Te param na rua? Te perguntam o que é? É, param. Tem muita gente que pede para tocar, para você ver o que é. Tem muita gente perguntar, eu noto no metrô. Pessoas de transporte público, todo mundo fica olhando, pessoas ficam comentando. Posso tocar então? Já que todo mundo pergunta, deixa eu ver como é que é a sensação. É durinho, né gente? Olha só. Realmente é um silicone, oferece uma resistência e não dói, não dói. Não, não dói nada. Não incomoda. E Helena não parou por aí. Além das oito tatuagens espalhadas pelo corpo, ela colocou um alargador na orelha. Técnica cada vez mais procurada pelos brasileiros. Agora, como é que é essa técnica? Você já chega com um alargador desse tamanho, vai aos pouquinhos? Como é que é? É um furo normal de orelha, só que você vai alargando aos pouquinhos. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, depende se alargou um pouco mais ou menos. Aí você vai aumentando devagarinho, de preferência, porque se fizer muito rápido, a pele vira, fica horrível. Você pretende continuar ou quer ficar nesse tamanho mesmo? É, eu vou parar por aqui mesmo, que eu acho que já tá bom. A única coisa que eu vou continuar é só de tatuagem. Esta loja num shopping center na Barra da Tijuca é especializada em body modification, que em outras palavras, significa uma modificação no corpo feita por uma razão não médica. Existem vários tipos de body modification, mas uma em especial chama a atenção. É a escarificação. São feitos vários cortes com um bisturi, como este aqui, por exemplo. As cicatrizes ou escaras que surgem é que formam o desenho. Daí o nome, escarificação. Mas, Wagner, olha, é preciso muita coragem, né? Porque deve ser uma técnica bastante dolorosa. É importante a pessoa estar disposta realmente a fazer o trabalho, que aí ela vai superar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de problema. Agora, sentir a dor também faz parte deste procedimento? Em geral, sim. Em geral, a pessoa realmente quer fazer o processo para ter aquela sensação, adrenalina, endorfina. As opções para modificar o corpo são infinitas. E em quase todas, são usados métodos doloridos e incisivos, como o branding, em que um desenho é feito com bisturi elétrico. Alguns levam a body modification tão a sério que se transfiguram. Este homem quis se parecer com um tigre e, para isso, tatuou o rosto e o corpo. Ele implantou silicone para aumentar o lábio e também colocou fios de nylon para simular o bigode do felino. Este outro, o homem lagarto, também coloriu o corpo com tatuagem verde. Parece escamas. E o que dizer deste alargador de orelhas? Com 20 centímetros, ele é o maior do mundo. É, mas espera aí. Nem todo mundo tem coragem de sair transfigurando o rosto. Principalmente quem está começando a conhecer esse mundo. Betty ainda não pretende modificar o corpo de forma tão radical. Ela apenas quer dar uma mudada no visual e, por isso, resolveu fazer sua primeira tatuagem. Eu acho legal, eu gosto quando eu vejo as pessoas, assim, algumas tatuagens eu acho bonitas, eu gosto de ver. Agora, eu escolhi borboletas porque, não sei, eu gosto da floresta, gosto das borboletas azuis, eu acho bonito, aquelas borboletas rolando no meio da floresta. E, sei lá, se eu tivesse que tatuar alguma coisa, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi uma azul. O tatuador tira o desenho com lápis e acrescenta alguns detalhes. Foi, para poder enriquecer um pouco mais o trabalho, ficar uma coisa mais pessoal, para que ela tenha uma tatuagem dela, única. Para fazer uma tatuagem, é preciso seguir algumas regras. Além da sepsia dos instrumentos e do estúdio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou recentemente novas medidas. Agora, todos os produtos usados durante o processo terão que ter o registro da Anvisa. De acordo com a agência, a má qualidade de alguns materiais estaria causando alergias e até tumores em algumas pessoas. Outra regra é a proibição dos anestésicos. E pessoas que trabalham com esse tipo de dermopigmentação não podem usar. Depois de quase 20 minutos, as borboletas estão prontas. E parece que agradaram. Será que essa tatuagem vai ser a primeira de muitas? Para a dona Judite foi assim. A primeira ela fez aos 72 anos. E depois não parou mais. Hoje está com 76 e 37 tatuagens. É, me libertei. Eu falei, não, ontem eu peguei a depressão, fiquei com essas doenças modernas. E eu mudei minha vida. Sem medo da noite, sem medo de nada. As estrelas no braço representam os netos e os bisnetos. Na perna, flores, um tribal e um escorpião. O seu signo. As tatuagens renderam fama à dona Judite. Seja em livros e revistas ou nas ruas. Não satisfeita com os 37 desenhos, dona Judite quis aumentar a lista. E foi atrás da 38ª tatuagem. É, coragem é o que não falta a esta aposentada. Será que ela também vai ser uma adepta das radicais técnicas da body modification? O que já foi considerado estranho no passado, pode acabar virando convencional no futuro. Arte ou não, as técnicas para modificar o corpo estão na moda. E prometem revolucionar os padrões de beleza. A gente está desenvolvendo essa cultura aos poucos e lutando contra esse estereótipo de moda. Ou de coisa de maluco, de perturbado. Eu acredito que a cultura vai crescer. As pessoas vão ter mais consciência do que elas querem realmente. Procurando profissionais qualificados e tudo. Tem tendência a crescer. Procurando profissionais qualificados e tudo.